Você está sofrendo com melasma hormonal e você quer saber se ele tem cura e se ele tem tratamento. Tem cura e tem tratamento também. O melasma hormonal, ele é muito mais comum no Brasil. Por quê? Não é o hormônio que causa o melasma. O hormônio apenas agrava, piora o melasma que você já tinha. E esse melasma que você já tinha é sempre causado pelo sol. Como em outros países da Europa, por exemplo, o sol é muito fraquinho. Então lá as mulheres ficam grávidas, as mulheres usam anticoncepcional. Lá na Europa, Inglaterra, França, Itália e lá ninguém tem melasma. No Brasil nós tomamos muito sol, o sol vai estragando a nossa pele. E aí quando a gente fica grávida ou grávida, né? Quando a gente usa anticoncepcional, aquele hormônio todo agrava o melasma que já existia, o melasma que já estava lá. Então como é que a gente faz para tratar e para curar o melasma hormonal? Em primeiro lugar, nós temos que reparar a pele, reparar o estrago que o sol fez. E esse reparo tem que ser a nível de DNA. Eu preciso reparar o DNA das minhas células. Depois de reparar o DNA, eu preciso clarear a mancha já existente e impedir que uma nova mancha se forme. Dessa maneira eu consigo sim tratar e em muitos casos curar definitivamente o melasma hormonal. Porque eu vou na causa do melasma hormonal, tá bom? O melasma hormonal, a maior parte dos casos de melasma que eu pego aqui são melasmas hormonais. Eles têm mais de 10 anos. Por isso são melasmas muito profundos e muito resistentes. E para esse tipo de melasma, eu recomendo esses dois produtos. Clarivis TX Ultra Resiste, que foi testado em pacientes, em mulheres que tinham melasma hormonal. E 80% delas perceberam que já nos primeiros 14 dias de uso, já começou a clarear o melasma hormonal. Então eu indico Clarivis TX Ultra Resiste, de manhã e de noite, duas vezes por dia. Quando é de manhã, eu peço para aplicar o Biosoliox, fator 50 por cima, porque ele já vem com vitamina C. E aí E aí Tchau, tchau.